Carro chinês? Tem muita gente que continua dizendo que nunca vai ter um, mas esse conceito pode mudar. É só ver o novo X80, o SUV de sete lugares que a Lifan acaba de lançar no mercado. Quer saber o porquê? Então me acompanhe! Os japoneses levaram algum tempo para alcançar os padrões de qualidade atuais. Foram seguidos pelos coreanos, que demoraram menos. E agora os chineses estão indo mais rápido, aproveitando-se da grande disponibilidade de tecnologia no mundo. E o X80, a meu ver, é um exemplo disso. Produzido na China e montado no Uruguai, onde a Lifan tem uma unidade de montagem, chega em versão única, também com um preço atrativo, para abrigar no segmento dos grandes SUVs de sete lugares. E para arrematar, tem linhas que agradam. O acabamento é uma das coisas que chama atenção no X80. Além de bons materiais, tanto o painel quanto a parte superior das portas é de material macio ao toque, tipo emborrachado. Muito bacana! Revestimento em couro ecológico. Detalhes que imitam madeira e alumínio. Arremates corretos e mimos, como teto solar. Bancos dianteiros com regulagens elétricas. Ar-condicionado digital automático, com regulagem individual para os bancos traseiros. Chave presencial para abertura de portas e ignição. Partida por botão. Frio de estacionamento elétrico. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E até controle automático de velocidade em descida ajudam no requinte. Outra coisa que chama atenção aqui no interior é o quadro de instrumentos digital que é configurável. Igual a de carros muito mais sofisticados. E para arrematar, tem ainda uma central multimídia com câmera de ré e que espelha celular. Permitindo usar o Waze ou o Google Maps. O espaço interno é um dos destaques do X80. Cinco pessoas vão numa boa. Principalmente quem senta atrás. E na terceira fileira, o ideal são duas crianças. Mas como o banco da segunda fileira é regulável em distância, dá para quebrar o galho também para dois adultos. Em segurança, oferece cintos de três pontos e apoio de cabeça para todos. Controles eletrônicos de tração e estabilidade. Auxiliar de partida em rampa. E seis airbags. O X80 é muito bem equipado. Mas ele dá algumas bancadinhas em pequenos detalhes. Quer ver um? Os vidros não são de um toque. Para abrir ou fechar, você precisa ficar segurando o botão. Outra é com relação ao acesso à terceira fileira de bancos. Já que os da segunda são difíceis de rebater e deixam pouco espaço para passar. Sem falar que na terceira fileira o banco é único e só rebate por inteiro. Diminuindo a versatilidade no quesito espaço para bagagem. O motor é um 2.0 turbo com injeção direta que entrega 184 cavalos. Ele leva o carro numa boa. Mas eu acho que poderia ter um pouco mais de torque para ter retomadas de velocidade mais rápidas. Principalmente quando está carregado. Já que só ele pesa 1.885 quilos. E o câmbio automático de seis marchas é um pouco lento nas reduções. Pelo menos tem posição Sport e trocas manuais sequenciais na alavanca. O que ajuda um pouco a melhorar as retomadas. A suspensão é outro detalhe interessante do X80. Ela foi muito bem acertada para o Brasil. Ela absorve bem as irregularidades e deixa o carro bem confortável. E apesar dele inclinar um pouco demais nas curvas, como ele é alto, ela também acaba dando uma boa estabilidade. Passando confiança a quem está dirigindo. Como deu para sentir na sinuosa serra para chegar a Campos do Jordão, em São Paulo. Largas rodas de aro 19 polegadas ajudam na tarefa. Bem como a direção com assistência elétrica, que se mostrou precisa e com o peso correto. Tanto em manobras como em velocidade. Os freios a disco nas quatro rodas são eficientes, mas poderiam ser mais progressivos para permitir freadas mais suaves. Bom, nesse primeiro contato, o X80 me agradou bastante. Principalmente na chamada relação custo-benefício. Por R$ 129.777,00, ele é muito bem equipado. Tem um bom acabamento, é espaçoso e anda razoavelmente bem. Se você quiser ver toda a ficha técnica e a lista dos equipamentos de série, é só clicar aqui em cima que está tudo lá no site. Não esquece de se inscrever e compartilhar, tá bom? Tchau!